Fala galera, aqui quem falou rapaz, hoje estamos em mais um vídeo de vlog Galera, meu irmão tá dormindo, minha irmã e meu pai e minha mãe estão dormindo, meu irmão também Então por isso que eu tô falando baixo, eu tô aqui na minha sala, meu irmão tá dormindo Galera, meu irmão Alô? Oi Falou, falou, o cara me liga, meu irmão tá dormindo, meu irmão tá dormindo, eu não posso descer, eu não vou atender Não vou, não vou, não vou Não vou atender Não vou atender, mas eu vou falar assim galera, não posso Minha mãe tá dormindo, eu falei assim pra ele, minha mãe tá dormindo, meu pai tá dormindo Galera, já volto aqui com vocês, vou dar um pause aqui Galera, tô voltando Porque ele ainda não veio Então tá de boa Tem que carcar Mas eu não posso Eu não vou deixar ele Então ele tem que ver logo Eu nem tava vendo o galerinha Eu vou falar sim Só um dom Bom dia, pai Galera, voltei Aqui Olha que ele não tem Certo Que bom galerinha Ele foi lá embaixo Chamar a rocha Isso Certo, certo Muita galerinha Muita galerinha Eu falei assim Não, você não vai vir não Ah, vou sim Daqui a pouco ele tá indo Galerinha, galerinha, galerinha A música Galera, então eu tô aqui Que bom Eu já não tô com vontade de brincar Acho que ele não tá aí Mas já sumiu Que bom Então galerinha Então galerinha O que eu vou fazer Vou O que eu vou fazer Vou errar essa campainha aqui Vocês não sabem o que eu vou fazer Então eu vou cagar, né, galera A música no ar A música no ar Galerinha Amanhã vai ser um vídeo muito legal Eu vou postar esse hoje Porque É Não vou ter como postar amanhã Entendeu Ah, eu não vou postar Eu vou postar esse vídeo hoje Amanhã Outra coisa Na segunda Né Gente Tem que atender, mano Porque isso é chato pra caralho Não sabe nem o que faz O que? Não posso, caraca Quem você chama? Você foi lá pro 12, não foi? Sim Você foi lá pro 12, não foi? Não Foi na casa de Caio Que Caio? Caio Fete Ah, tá Ele falou que eu ia fazer tudo O que? Ele falou que eu ia fazer tudo Porque ele acabou Eu ia fazer tudo E ele foi na casa de Eu ia fazer tudo Descambulho Ah, eu ia lá Galera, ele é muito chato Galera, ele é muito chato Galera, ele é muito chato Achei! Galerinha! No congelador, vocês. Congelador não, geladeira. E eu mudei de tinhão. Gente! Eu vou postar esse vídeo hoje. Se inscreve no canal, deixa muito like. Valeu, falou e tchau! Tchau!